Fala, galerinha! Beleza? Esse é mais uma gameplay da Elkita, a gente me chama aqui no canal Star Game Oficial. Aqui eu vou te falar o Dudu. E antes de começarmos, galerinha, já deixa aquele like, comenta e compartilha. E é isso aí, galerinha. Vamos dar início à nossa gameplay de hoje. Vamos verificar algumas coisas aqui. Vamos aqui nesses corpos e vamos dar uma olhada. Eu não tenho certeza que nenhum deles iria voltar. É, garantiram mesmo. Ah, então eles... Eles deram um golpe na cabeça, né? Então, eu falei besteira no episódio passado. O sangue. Tão muito sangue. Belezinha. Tem ali um zumbizão na porta ali, ó. Quem é medroso não passa. Se não encontrarmos algo nesses corpos, vai estar aqui. Beleza. Vamos aqui sacar essa machete. Esse facão dela aí. Praticamente vamos dar um golpe final nele. Beleza. Um zumbizão aí sem a parte debaixo do corpo. Vamos aqui cortar aqui a corda, pra gente poder passar aí na... Essa porta aí que tava sendo impedida por ele ser zumbi. Pobre. 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 Deve ter visto nada assim. Toda aqueles pessoas... justa... massacraram. Quem da fucka poderia ter feito isso? Não foi a guerra. Não foi a defesa. O mundo dos Transformers Monstros. É uma doença. Não é outra coisa que eles fizeram. Eles fizeram isso nos outros. Eu vejo isso antes. Este mundo muda o melhor de nós. Às vezes é o melhor. Não é assim. Espere. Nós não sabemos o que está lá. O que você vê? Tem uma bagulha. Parece que está em boa forma. Nenhum sinal de gente. Eu não vejo ninguém. Parece que está tudo limpo. É, só aparece, né? Neste mundo do Dark Knight, só aparece. Nada aparenta o que é. Oh, antibiótico? Comida? Alguém salvou tudo, mas deixou isto? Não faz sentido. Eu sei, mas maldito. Podemos realmente usar esta coisa. Um monte de medicina. De onde esta coisa vem? Há muita amunição. A comida, né? Que eu tinha visto. Oh meu Deus. Mary Lily, Peaches and Beans. Meu Deus, eu tinha tido essas três vezes por dia. O café, almoço e o dinheirinho. Ficou a minha mãe louca. E tem outra. Ah, tem cigarro. Isso aí não importa muito. Cigaretas. Não mostre-as para o Berto. O Fanny só fez ele para quitar. Nós devemos ver o que mais podemos encontrar. Beleza, vamos ver o que a gente pode achar aqui. O que eu posso encontrar aqui? Já achei uma latinha aqui, ó. Vamos botar na bolsa. Eu nem vou examinar isso. Não vale a pena. Nunca sei quando você vai encontrar outra dessas. Vamos ver aqui. Aqui tem um pote aqui de doce. Doce. Docinho. Quem disse que eu ia compartilhar? Vamos lá. Vamos ver que ela é meio egoísta. Mas ela falou de brincadeira. Vamos ver aqui se tem dinheiro ainda na caixa de registradora. Foda, achei de dinheiro. Mas não serve para nada. O dinheiro ainda está aqui. É. Não serve mais para nada. Nesse mundo aí já não serve mais nada. O que importa é sobreviver. O que importa é sobreviver. Quem sabe? Isso aí tentar não custa nada. Mas ele é uma máquina de cigarro, né? Ainda bem que não saiu nada. Opa. Será que é zumbi? Sai agora. Abre o armário. Abre o armário, cara. Se for zumbi, já dou logo um atacão. Eita, ferro. É um maluco armado. Um maluco armado. Eu sou o Michonne. E é o Pete. Abre o armário. Agora! Eu sou Michonne. E é o Pete. Nós estamos passando. Sim, claro que você está. É por isso que nos pertencemos. Então, passe por cima, certo? Não seja estúpido. Eu não quero fazer isso. Nós precisamos de isso. sobreviver. Estou escutando barulho de zumbi. Nós conseguimos, ok? Pegue. É o teu. Eu não quero. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ah, vamos nós. Toma. Eita, que cenário. E aqui, vamos lá, vou fazer a sequência aqui. Ih, errei, cara. Ih, me dei mal. Corri. Me ferrei. Beleza, galerinha. Voltei aqui, dei um corte no vídeo. Vamos lá, de novo. Fazer a sequência aqui de novo certinho, ó. Agora sim, né? Agora sim, menino. Eita, esquiva bonita. Vai lá pra acabar salvando ele. É esse mesmo, ó. Toma. Vamos lá, tomar esse aqui. Beleza, vou fazer essa coisa aqui agora, ó. Toma. Agora já era, filho. De novo. Ih, violência abrada. Essa mexida é bruta mesmo. É bem, é bem. Pega ela e deixe lá em cima. Isso não importa. Ai, eu sabia, cara, quem die alguma coisa errada. Ei, não. 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 Se meter em uma confusão brava agora. O que está acontecendo? Nós vamos levar eles ao normal. Eles tentam qualquer coisa. Coloca eles. Tentando ver alguma coisa aqui, mas não dá para ver nada. Tentando ver alguma coisa aqui, mas não dá para ver nada. Acho que não é uma boa ideia não, não vou falar nada para ele. Michonne, vamos ver. Vamos falar sobre o que você fez. Nós não pegamos nada de você. Calma sua boca. Eu estou falando com sua... Coat. Eu acho que nós não somos os únicos que você fez. Eu não roubei nada desse cara. Eu não tenho nada de você. Então você não tem nada a se preocupar. Vamos ver aqui. Uma boa macheta. Você lidou com esses walkers lá atrás. Mas... Como você está contra algo que realmente pode lutar de volta? Deixe-me mostrar a soltar. Entie-me e vou te mostrar. Eu acredito. Uma arma como essa, você tem que estar confortável em chegar perto. E ficar desculpa. Você sabe, cada pessoa que encontramos vivendo... Eles têm alguma coisa morta com eles. Quem foi para você? Mãe? 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 Você? Você? Não tem nada a doer. Não tem nada a ter correr. Não é nem você. Cuspir a estudo e machista. Mãe? Esse é o cara que eu gostaria de matar no futuro. Você que você não me deixou e iria ter medo. Não se sente ruim. E eu sou forte. Ele ainda não fez nada, mas ele vai fazer. Parece que chegamos aí em meio de um refúgio. Ah, Lucas estive aqui. Save it for Norma. Minha irmã, ela é a que está em charge aqui. Ela vai ser alegre de ver você. Beleza, game salvo. Game salvo automaticamente, isso é bom. Zachery, graças a Deus. Você está ligado? Eu estou bem, Jonas. Eu estou bem. Aqui, encontrei uma medicina errada. Obrigado. Eu vou voltar para a casa. Ei, o seu trabalho ainda não está terminado. Vamos lá. Randal, o que é tudo isso? Espero que eu nunca encontrei você novamente, Samantha. Norma, eu... Não uma palavra, não de você. Eu encontrei eles no ferro, junto com essa. Aquele ali. Michonne? Ela é a pessoa para se cuidar. É verdade? Você é perigoso. Você não me acreditou? Eu nunca me acreditou, filha. Você me acreditou? Você me acreditou? Quem é o que nos acreditou? Tivemos? Eu me acreditarei se meu irmão tratou você mal. Randal, escute essas mulheres para a sala de sala. Find um lugar confortável para os outros dois. O que? Esse é meu irmão! Vamos. Você tem isso em controle? Vamos. Greg, você vai tudo bem. Certo? E aí Não está tudo. 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 O que eles estão levando, Pete? Não se preocupe com ele. O que é Greg? Parece um pouco vazio, não é? Como algo está faltando. Acabou, cara. Não me dê ordens. Não me dê ordens. Não me dê ordens de ninguém. Você deve reconhecer. Eu diria que se tornou confortável, mas isso provavelmente não vai acontecer. Temos que sair daqui. Vocês vão se perdoar, Greg. Também estou preocupada com Pete. Estou preocupada com Pete também, ok? Eu deveria ter nunca envolvido meu irmão nisso e agora você. Quem sabe o que eles vão fazer com ele. Por que eles se perdoar, Greg, se vocês dois não fizeram algo errado? Porque! Essas não são pessoas boas! Então, vocês vão te dizer que eles vão se perdoar, quer dizer? É verdade. Diga a verdade, né? Isso é sobre você, e você vai dizer a Norma isso. Ela não vai acreditar em mim. Então você vai ter que ser convincente. Ela não vai ouvir. Os pedaços são muito fortes. Você vê algo que nós podemos cortar com ele? Qualquer coisa com o pedaço. É isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje. Passa nas redes sociais que estão no lado esquerdo do vídeo. Curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal. É isso aí, galerinha. Valeu. Fui.